A palavra que Deus quer dizer para você hoje é, confie em mim. Não importa quais sejam as suas circunstâncias ou desafios que esteja enfrentando, saiba que Deus está com você e nunca te abandonará. Confie no amor e na sabedoria dEle, e saiba que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Deixe que Ele guie os seus passos e confie que Ele cuidará de você em cada momento. Lembre-se sempre de que você é amado incondicionalmente por Deus e que Ele sempre estará ao seu lado. Além disso, Deus quer que você saiba que não importa o quão grande seja o seu problema, Ele é maior. Não há nada que esteja além do poder e da graça dEle. Entregue suas preocupações, medos e ansiedades a Ele, e deixe que Ele acalme o seu coração. Confie que Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele fará tudo cooperar para o seu bem. Por fim, Deus quer que você se lembre de que Ele está sempre disponível para ouvir suas orações. Fale com Ele como faria com um amigo íntimo, abra o seu coração e conte tudo o que estiver sentindo. Deus está sempre pronto para lhe dar a sabedoria, força e paz de que você precisa. Confie nele e saiba que Ele está sempre lá para você.